Estava caçando o Balti quando de repente vi que tinha spawnado uma fruta. Rapidamente fui ver que fruta que era, porque afinal estava no servidor público e tinha a chance de algum maluquinho dar no pé e tentar pegar a fruta. Tive sorte, porque a fruta afinal de contas estava apenas a 100 metros de mim, ela tinha spawnado quase do meu lado. Mas antes de a gente ver a fruta né meu parceirinho, já deixa o seu like, se inscreve no canal e simbora. Quando já estava chegando perto, notei que a fruta tinha uma coloração brilhante e quando finalmente peguei, era uma fênix. Mas eu já estava com o inventário cheio de fênix né rapaziada, e eu não queria jogar uma fênix fora a toa. Então eu vi que tinha alguns players ali na minha frente farmando né cara, então decidi dar a fênix pra eles. Como eu vi que ele iria matar o NPC, acabei jogando a fruta perto do NPC ali que ele ia derrotar. Logo de cara ele não entendeu muito, mas ele foi rápido e amarzenou a fruta. Mas o que ele não sabia é que eu estava caçando bounty, e ele também era uma vítima.